Como que a Attachmate enxerga esse momento das compras governamentais no Brasil e que a própria Attachmate está vivendo um momento novo, com aquisição, com todas essas questões? Bom, o grupo Attachmate hoje enxerga basicamente uma oportunidade bastante grande no segmento de governo, principalmente com soluções de infraestrutura. Então, sabemos muito que o governo tem uma demanda muito grande por infraestrutura, seja ela na linha das inovações, quando se fala em cloud, quando se fala em dispositivos móveis, você precisa de softwares que auxiliem os gestores de TI a monitorar, a manter esse ambiente de forma gerenciada. Então, o grupo Attachmate tem soluções para atender essas necessidades. O grupo Attachmate tem a SUSI, que o governo aqui no Brasil tem uma política para software livre. Vocês acreditam que isso vai favorecer novos negócios nessa área? Sim. Com a fusão para o grupo Attachmate, uma das estratégias foi manter a SUSI como uma unidade independente. Então, com isso, está muito claro que a equipe dedicada à SUSI no Brasil, ela tem focado 100% em Linux ou open source, soluções open source. E com isso, nós temos crescido muito, principalmente no governo, onde agora é muito claro a forte presença e atuação no mercado local. Como é que vocês veem o ano aqui no Brasil? Como é que se avalia o ano de 2013 no Brasil? O nosso ano fiscal é um pouco diferente do ano calendário, mas entendemos que o ano calendário Brasil, o primeiro semestre foi um semestre bastante calmo, eu diria assim, que não é bom para nós, mas com grandes perspectivas para agora esse último trimestre de realizar bastante coisa em termos de pipeline que nós temos aí, principalmente nessa parte de infraestrutura. Esses escândalos, essas denúncias de espionagem que está movimentando o mundo todo, isso vai reforçar os orçamentos de TI? Espero que sim. E reforçando esses orçamentos, isso é um potencial para nós, porque nós temos nas nossas outras unidades, que são a NetIQ e a Attachment, soluções focadas na parte de monitoramento, gestão de segurança, comportamento de usuários. Então, ajuda na prevenção de fraudes e também na parte de segurança. E como o senhor avalia a realização de um evento como o Fórum Sul-Americano de Líderes de Governo? Eu creio que é uma oportunidade, basicamente, para dois aspectos. Uma é compartilhar conhecimento ou melhores práticas. Então, hoje nada se cria, tudo se reinventa. Não é que se copia, mas se reinventa. Então, eu não preciso partir do zero. Conhecendo as melhores práticas que existem em outros órgãos de governo, com certeza é um caminho a ser encurtado do ponto de vista de iniciativas. E também eu creio que é uma oportunidade única para que eles possam conhecer as inovações, principalmente dos provedores, do ponto de vista de tecnologia. Que isso agrega mais na operação deles. E considerando a América Latina, também sempre é uma oportunidade para o intercâmbio. Não ficar restrito somente ao que se faz no Brasil, mas compartilhar o que se faz aqui para os países da América Latina e também trazer de lá conhecimentos que podem ser aplicados aqui.